Fiii! Oi Fiii, que saudades! Subindo no fute, né? Mas ó, a gente tá aqui pra dizer que a gente não esqueceu de você, né Grazi? A gente te ama, a gente adora Obrigada por tudo A gente mexe ela pinta lá no Twitter A gente vê um pouco, né? Então ó, vamos te falar muito mais, tá? A gente te adora Um super beijo da Grazi Né gente? É isso aí Obrigada, tchau tchau